E aí galera Fluminense, não segredenciando, mas vim pra vocês trazer hoje o videozinho desse CV11, tá? Fazia um certo tempo que eu não providenciava nada a respeito do CV11, porém eu participei de uma guerra, tá? E acabei atacando ao vivo lá com o pessoal, lá nas lives, lá na outra plataforma, tá? Então separei alguns ataques pra vocês, né? Planejando e executando. Então espero que vocês gostem e é isso, tá? Bora pro vídeo. Vale tudo? Não, tudo, tudo não. Não pode nada que não seja de CV11, não pode máquina. Não pode máquina e nem tropa full. Máquina não pode. Não, se pudesse máquina e não precisava nem apostar, né mano? Que já era PT, porque não ia ter nem graça. Não, não pode máquina. E aí? Confia? E aí? Aqui eu poderia botar o rei entrando, mano. Vocês gostam do rei entrando? Que eu poderia botar o rei entrando, pegando a rainha e a besta... Ah, é isso mesmo, véi. Confia? Ó, análise. Eu jogo raio nessa besta. Tá vendo? Raio nessa besta. Eu vou pegar a besta, morteiro, tudo isso aqui. Aí eu ponho o rei entrando aqui, ó, quebrando com um golem de gelo. O rei pega a rainha e a besta em modo a L. E a rainha vem por aqui, ó. E gira pro lado de fora e pega a outra defesa aérea. Aí eu dropo. Vou dropar direto pela TI. Rei na águia? Não, que... Como é que vão jogar o rei na águia, mano? Não tem como, véi. Deixa eu ver todas as tesas. Mas calma, deixa eu ver se tem caveira e bomba gigante ali. Ó, o cara... O cara fez praticamente isso, véi. O cara fez praticamente isso, só que fez errado, né? Porque ele botou a rainha entrando junto, não devia ter botado, véi. Deixa eu ver como é que foi o drop. Ó, o rei consegue pegar a besta, véi. Esse é o começo. É o início, né? Ah, nossa, como é que ele dropou aqui, véi? Ah, meu Deus do céu, véi. Ah, o tornado tá ali, véi, ó. Ah, mas ele... E aí? O que que deu errado aqui? Nossa, o drop sumiu, véi. Que lubice, mano. É porque ele errou a rainha. Ele não usou a rainha no postimento que eu falei que era pra usar aí, ó. A rainha tem que ter pego isso aqui, mano. Boa noite. É... O Sharlison. Shazam sal, véi. É, o cara fez o que eu... Não, ele não fez o que eu queria fazer. Ele fez diferente. Eu quero fazer uma coisa diferente do que ele quer fazer. Entendeu? E ele levou gelo. Não precisava muito do... Dois gelos levou. Não, pode confiar, mano. O que eu vou fazer é diferente, véi. É parecido, mas é diferente. Porque não é exatamente a mesma coisa, véi. Mostrar como é que é. Ó. Eu tenho que... Eu tenho que começar com a rainha primeiro, véi. Eu vou jogar o raio aqui, ó. Ah. Gabriel, e aí? Aqui o rei tem que entrar. Porque o melhor posicionamento pra se pegar aqui é a rainha, véi. O melhor posicionamento, mano. Confia em mim. Eu sou especialista em CV11. Eu sou... Eu sou os melhores do mundo, véi. CV11, mano. Não, eu tô exagerando. Eu não sou, não. Mas eu tô ali, né? Tô ali brigando. E outra? Ah, eu pensei que... É, não vou fazer drop quatro lavas, não. Bora. Ó, eu tô quase drop. Deixa eu ver quanto tempo a aposta. Um segundo. Ah, foi. Postei que era PT sem querer. Então postou certo, véi. Tá reclamando aí. Puto, mano. Pode confiar, mano. Pode confiar, véi. Ó, vamos. Confia. Remoto aqui. Um, dois, três. Um, dois. Safe. Aqui eu tenho que soltar a rainha primeiro, véi. Aqui, véi. Um super bárbaro aqui, outro aqui. Ó. Soltar o rei, quebrar e soltar o goni de gelo, véi. Ó. O ice já... O ice já deu aquela saída amostra aqui, véi. Calma, relaxa. Tá safe. Isso aqui é tudo planejado, mano. Rainha tá pegando arqueira. Ah, a rainha não pode vir pro lava. Nossa, a rainha vem pro lava, mano. Ah, não, 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 não. Não vem, não, 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 vem, não. Nossa, veio pro lava, véi. Ficou puto aqui esse jogo, mano. Relaxa, a minha entrada foi... Foi melhor executada, véi. A minha entrada foi melhor executada, véi. Foi melhor executada. Pode confiar, mano. Ó. Deixa eu dropar aqui por baixo igual a ele, mano. Deixa eu dropar aqui por baixo igual a ele, porque o lava pega o tornado. Não tem nada. Ó, safe. Olha lá, pega o tornado certinho, mano. Ó. Eu consegui pegar até a defesa dele, é... Ela é lá de cima, véi. Aqui eu tenho que acelerar rápido aqui embaixo. Safe. Calma, relaxa, relaxa. Oi, oi, oi. Oi, oi. Ué, para, mano. No bice aqui, véi. PT, véi. Tô falando, véi. Tô falando, mano. Esse cara... Acho que... Que isso? Mas vai ser até swag, ó. Vai ser swag cura, véi. Eu vou jogar porque eu sou humilde, véi. Mas não precisava. É, a diferença... É... É... PT, mano. Para, véi. Não, servioso com lava, mano. Eu nunca errei até hoje, mano. Salve, wei. Ué, o outro já estava aí. Diferenciou a drop, claro. Ó, 1x0, 1x0. Vamos ver outra. Agora eu vou lá na outra conta, mano. Eu vou no... Eu vou na outra, eu vou na outra. Bora. Essa 14, mano, sabe o que que ela cai? Ela cai para... Lalu, como sempre. Todas elas caem para Lalu, mano. Desde que seja eu atacando. Parece que... Não, eu tô muito humilde hoje. Não dá, véi. Eu tô muito humilde, véi. Não, isso aqui é o seguinte, mano. Isso aqui é o seguinte. Dá para suicidar aqui, ó. Entrando pela besta, mano. É um campo de futebol? É verdade. É um campo de futebol, mano. É um campo de futebol, véi. Não, sério mesmo. Deixa eu... Deixa eu passar a qual, mano. Essa aqui eu jogo 5 raio, pego rainha, dispersor e mago aqui, ó. Entendeu? Aí eu faço um suicide, correr pegando duas bestas. Eu dropo aqui, ó. Por essas aéreas, ó. De costa pro dispersor. Você acha que dá bom? Aqui eu vou matar o castelo. O problema é o castelo ser drag, mano. Você acha que vai ser drag? Ataque de CV11 aqui, ó. Vocês têm... É 5 minutos padrão também. Eu vou planejar ainda. Não, aqui, ó. Eu posso jogar 5 raio que eu pego rainha, canhão, dispersor e... E torre do mago, véi. O raio tá liberado. Sim, eu acabei de usar, véi. Aí eu posso botar o rei entrando aqui no compartimento das bestas e rainha girando por fora. O rei vai pegar as duas bestas. Aí eu dropo por aqui. Entendeu? Dropo por aqui, ó. O problema é duas tempo o drop, véi. Eu poderia jogar um monte de peca pro meio, né, véi? Também. Esse leão tá muito doença ali, o miolo, véi. Tá muito estranho esse miolo, véi. Eu acho que talvez dê certo se eu botar a rainha pegando uma das defesas aéreas, mano. Se eu fizer um suicide melhor. Entendeu? Porque, ó, esse... Ó, eu posso botar a rainha... O rei entrando aqui na torre arqueira. E a rainha girando entrando nesse buraco do muro, véi. Que a rainha daí pega a defesa aérea, mano. Porque se o rei pegar as duas bestas e a rainha pegar até essa defesa aérea, aí eu consigo fechar. Eu acho que se eu não pegar a defesa aérea eu não vou ter condição, véi. Entendeu? Eu solto a rainha aqui, ó. Ela vai entrar nesse buraco do muro. Ela pega até aérea. Talvez pegue até a arqueira. Tá, eu vou fazer isso que eu falei que eu ia fazer, mano. Porque aqui eu... Eu falo e eu faço, mano. Não, não. Mas sério mesmo. Tá estranho porque a torre de bomba ela vai ficar de pé, mano. Vocês estão me entendendo? A torre de bomba ela vai ficar de pé. Aí o que acontece? O drop? Vai desgovernar o drop? Porque eu vou ter que dropar nessa torre de bomba também. Não, não. Tá ruim. Tá ruim essa ideia, véi. Tá ruim, tá ruim, tá ruim, tá ruim. Eu tenho que ser bem sincero, mano. Porque o que acontece? Se eu... Se eu basicamente jogar o raio e pegar a torre do mago, não pega a torre de bomba. Eu precisaria botar a rainha entrando aqui, mano. A rainha... Quem tem que entrar aqui é a rainha, mano. Porque a rainha pega todas essas defesas. Eu tenho que pensar em alguma outra coisa, mano. É, eu acho que eu vou fazer zap-la-lum, mas um outro tipo de zap-la-lum, véi. Eu vou jogar o raio aqui e fazer um sui com o... Mas eu não pego o dispersor, mano. Nossa, tá cada vez pior, véi. Quanto mais eu penso, pior fica, véi. Eu poderia fazer isso que eu quero fazer dropando por cima, né, véi. Mas o spam com peca... Tô pensando, mano, mas esse lá tá chato, mano. Tá difícil esse base build aí. Eu poderia fazer um walk daqui pra esquerda e entrar aqui na torre de bomba, entendeu? Aí eu... Só que eu... Ó, eu poderia fazer um walk... Eu poderia quebrar esse mago, botar o rei entrando, quebrar aqui nessa área pro rei pegar a área. E a rainha vindo aqui, ó. Aí eu quebro aqui na torre de bombas, a rainha entra no miolo e eu dropo. Eu acho que esse walk talvez dê bom, mano. Entenderam? Vocês vão entender o walk, véi. Não, eu acho que esse walk tem uma boa chance de dar bom. Porque a rainha no meio, nossa, ela vai passar o carro ali, mano. Vai ter muito dano na rainha. Não tem dano, ela pega a besta rápido, véi. Pode confiar, é isso aí mesmo, véi. Deixa eu pedir o castelo aqui. É isso aí mesmo, véi. Porque eu não preciso do pulo, mano. A rainha vai deixar um oco no meio, véi. Não, eu confio, mano. Eu sou moça de walk, véi. Ó lá, eu vou mostrar como é que é. E aí, Chico? Não, vocês estão um pouco preocupados, né? Mas... Eu tô bem tranquilo, véi. Quatro fúria, véi. Meu Deus. Ó, bora, mano. Ah, meu Deus. Eu tô com... Ó, safe. O rei aqui. Será que me quebra ali? Ó, ah, morreu. Aê. Nossa, monstro aqui, hein. PT já, mano. Calma, relaxa, relaxa. Tá tudo sob controle aqui, mano. O rei tem que entrar e pegar a defesa aérea, mano. Ó, quebrei. Pera, 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 pera. Ó. Calma, relaxa, relaxa. Quebrar aqui. O rei tem que pegar a sérea, mano. Ó, pegou. Calma, pera aí, calma aí. Meu Deus. PT já, mano. Impossível. Será que o que me quebra ali na torre de bomba? Ó, é drag ainda, ó. Ah, quebrou. Meu Deus. Tô emocionado aqui já. Castelo saiu. Fúria, 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 fúria. Nossa, a águia ativou já, mano. Calma, calma, calma que a rainha tem que entrar aqui, mano. Agora é deixar a rainha fazer o trabalho dela, mano. Vai passar o carro no meu. Ah, focou na curadora, mano. Olha isso, véi. Pelo amor de Deus, mano. Nossa, mano. Fico puto com esse jogo, mano. Olha só que viagem, ó. Só que falta focar de novo. Uma bomba vermelha. Nossa, mano. Calma, relaxa. Eu preciso dropar aqui nessa área, mano. Ó, a rainha tá passando o carro no miolo ali, véi. Bora, bora, rainha. Imita aí. Vou cogelar esse negócio. Nossa, eu vou perder todas as curadoras aqui, mano. Ah, vou perder todas as curadoras ali, mano. Nossa, eu fico puto com esse jogo, mano. Sério mesmo? Que viagem, mano. Nossa, que viagem, véi. Nossa, que doença, mano. Calma, aqui a rainha tá mitando ainda. Vou congelar essas bestas aqui, véi. Pera, tem uma fúria aqui. Poder do ar, deixa. Nossa, que doença, mano. Sério mesmo, ó. As curadoras morreram todas, mano. Peraí, tem mais um servo. Vou congelar esse negócio aqui, véi. Nossa, mano. Que viagem, véi. Que viagem, mano. Pior que era PT, mano. A águia focou na curadora, mano. Meu, isso é muita viagem, mano. Sério mesmo? Você foi roubado. Ó, vai ser 90 e... E todos, véi. Nossa, foi roubado, mano. Pois é, mano. Ó, aí. Ó, perdemos, ó. F. Que que eu faço nessa vila, véi? Essa vila, mano, sinceramente... Ela cai pra... Zap-la-lum. Também. Eu vou fazer Zap-la-lum isso aqui, véi, também. Porque, ó... Analisem comigo, véi. Se eu jogar o raio e pegar a rainha, besta, aérea... E aérea aqui, ó. E fazer um sui entrando nessa besta. Eu pego o castelo, pego o dispersor e eu dropo aqui pela esquerda. Na verdade, era até melhor entrar pelo rei, né? Que não vai ter o dano do guardião. É melhor entrar pelo rei, eu acho. Ou eu poderia fazer um sui melhor ainda, né? Será que o castelo vai ser dano? Eu posso jogar raio, pegar os dois canhões e a defesa aérea aqui, ó. Três raios no terremoto. E eu faço um sui subindo e quebro aqui na torre do mago. Eu entro com o rei e a rainha aqui, ó. Eu pego essa parte e pego o castelo também. Melhor ainda do que pegar a rainha, véi. Afunilar essa parte e entrar aqui, ó. Posso até entrar com golem, porque tem duas bestas. Depois o drop é por cima, véi. Porque eu vou pegar... Eu vou entender se eu pegar o dispersor. O que é sobre pegar as viúvas? É, também é uma possibilidade, né? Eu tenho que pegar uma cura no castelo, mano. Vou com dois gelos, será? Ou cinco acelerações? Eu vou com dois gelos, mano. Bora. Eu vou afunilar aqui, ó. E botar o rei e a rainha subindo, ó. Eu vou entrar com golem. Vou afunilar aqui também. É. Dois super goblins. Um QM. Um golem. Dois lavas. Dez servos. É isso. É esse aqui, ó. Pode confiar. Essa ideia tá muito monstro, véi. Esse aqui eu vou afunilar a ponta. Será que eu consigo pegar o mago? Não sei se eu pego o mago no raio. Eu vou tentar pegar o mago no raio, mano. É, esse daí não tá valendo o PT, né? É só saber se as tesas vão estar na águia, véi. Nossa, se eu começar a atacar e aparecer tesas, eu vou achar o bico, véi. Você mesmo. Quer dizer, eu vou achar o bico não, eu vou ficar puto, né? Porque o cara botou que as tesas vão estar na águia, mano. Bora, foco aqui, mano. Calma, relaxa. Ó, ah, meu Deus do céu. Que aulas, mano, de raio, véi. Ah, pelo amor de Deus, mano. Como que pode um player ser tão monstro no raio, véi? Bora aí. Confia, mano. Ó, as tesas não... As tesas não tão aqui, mano. Ó, ainda... Ainda não apareceram. Brotou o golem já, hein? Eu vou quebrar aqui, ó. Ó, relaxa que o... Relaxa que o golem imita, véi. Ó. Entra, golem, entra, entra. Ah, meu... Nossa, o Heitas... Nossa, que doença, mostra, véi. Ó. Ó, peguei a rainha. Ó, o castelo é drag, top. Esse aqui é excelente pra mim, porque eu vou matar de boa. Bora, golem. Ó, o golem vai explodir ali, ó. Ó, ai... Ainda não apareceu o Tesla, mano. Existe campeonatos... Amadores? Tem, tem, tem. Tem bastante, véi. Acho que eu vou pegar o dispersor e ir até outra vez, tá? Nossa, que entrada monstro, véi. Agora o drop é por cima. Calma, calma, calma. Pior que não apareceu o Tesla ainda, mano. Meu Deus do céu, não. Não acredito nisso, véi. Nossa, cadê as Tesla, mano? Ah, não acredito que vai estar na single mesmo. Puta, véi. Deixa eu dropar aqui. Ó, ó, ó. Ih, não está na single, hein. Ah, não está não. Não está. Ó, não estava, hein. Não estava na single, véi. Olha, ó. Olha, ó. Não, não estava não. Não estava não. Perderam, véi. Perderam, véi. Perderam, véi. É. Estava mais ou menos, né? Não, não estava. Não, não estava. Estava no meio. Estava mais para o lado direito. Perderam. Perderam. Entendeu? Ó, PT monstro, véi. Aulas aqui, mano. Essa vila também cai pela lua, mano. Eu jogo quatro raios, pego a TI e o canhão. Põe o rei e a rainha entrando aqui nesse compartimento. Eu mato o castelo e pego a rainha aqui, ó. Com o ice. Afunilo essa parte aqui com o super goble e baby. Entendeu? Quebra o casal, quebra o casal, entra aqui, pega essa parte e eu dropo aqui por baixo. Acabou. Quebrar a torrequeira de novo. Não, 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 não. Vai dar uma nobice, véi. Eu vou nessa aqui, eu vou fazer exatamente isso. Quatro raios, pega a TI e o canhão. Rei e a rainha entrando, subindo por aqui. Eu quebro aqui, ó. Pega o castelo. O castelo é dano mesmo. Aí eu dropo aqui pela... Eu não sei se eu dropo pela águia, véi. Eu acho que se eu dropar pela águia vai dar doença, sabe por quê? Porque é o seguinte. Vai ficar essa besta central enchendo o saco demais, véi. Eu tenho que dropar aqui pela direita. E dropar rápido embaixo, que o drop vem do meio, cura. É, aqui eu vou ter que soltar... Ah, o que eu vou usar pra afunilar aqui, véi? Acho que eu nem vou afunilar, vou soltar a rainha direto. Eu acho que ela vem naturalmente, véi. Você acha que a rainha vem naturalmente aqui, véi? Pô, melhor, eu posso usar... Eu posso usar o nível máximo, véi. Posso usar o nível máximo, que é afunilar a cabana também, né? É, essa... Essa Dark Berkson enchei o saco, véi. Eu tenho que usar um Super Bárbaro aqui, véi. Infelizmente é a vida, mano. E aqui eu vou usar um Baby só. Não vou usar nem Super Bárbaro, véi. Um Super Bárbaro e um Keme. Um Ice já tá. Dois, dez... Confia, mano. E aí, bora? Bora, vamos. Eu acho que eu vou ter que levar mais coisa, mano. Acho que só um Ice vai ser pouco, mano. Tá o casal ali, véi. Tem que ser dois Ice, mano. Um Ice só não vai ser o suficiente, mano. Tem que ser dois, mano. Porque tem o casal ali, mano. Apesar que eu vou congelar, né? Entendeu? Olha lá. Bora, vamos. Terremoto. Um, dois, três. Ó, nossa, me tem, véi. Peguei já o grau, já. Que unsafe. Nossa, tem bomba preta aqui, mano. Pelo amor de Deus, véi. Que doença, mano. Calma, relaxa. Relaxa, tá tudo... Tá tudo planejado aqui. Ó, ah, me tem, hein. Ó, tem dois Ice entrando, mano. Cacete, ela tá saindo. É Super Bárbaro. Ela tá saindo em cima do... Nossa, mano. Tá indo onde esse Super Bárbaro? Ó. Olha esse Ice, mano. Nossa, que Ice, véi. Que Ice, mano. Congelou até a aérea. Ó o Baby, mano. Ah, nossa. Mitei, mano. Pelo amor de Deus, véi. O Baby entrou junto, mano. Meu Deus, véi. Que aulas. Eu já vou dropar aqui. Soltar o gordinho aqui, mano. Ó, a rainha tá viva ainda, véi. Eu vou dropar aqui assim, aqui daí eu consigo pegar. Um, dois, três. Tem que acelerar embaixo, mano. Tem que acelerar aqui. Congelar essa águia aqui, mano. Oi, oi, oi. Nossa, mano. Conhecimento aqui. Acho que vai ter bom a vermelha. Ah, tem bom a vermelha ali mesmo. Ah, esse hit da águia vai ser roubado, hein. Meu Deus do céu, véi. Pelo amor de Deus, mano. Aguenta, aguenta. Cura, cura, cura esse negócio. Nossa, esse hit da águia foi muito monstro, véi. Nossa, meu Deus. Bora, Servo. Ajuda aí. Ajuda aí, Servo. Nossa, não vai fechar, mano. Não vai fechar ou vai? Não vai, mano. Eu errei o guardião, acho, véi. Ou será que vai fechar, mano? Nossa, confia, véi. Tem o Servo ali. Tanca aí, guardião. Tanca, 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 tanca. Tanca, guardião. Tanca esse negócio. Ó. Focou no balão que tava com mais vida. Ó, esse guardião é doença, mano. Será que vai, véi? Calma, relaxa. Pode ser que feche ainda, véi. Se não tiver bomba preta... Ah, é feio time, mano. Nossa, o hit da águia acabou com o balão, véi. Não acredito, mano. Fico muito puto, véi. Nossa, mano. Eu não acredito que isso tá acontecendo no Crash of Clans, véi. Não, essa daí foi o hit da águia, mano. Eu errei o guardião, véi. Eu errei o guardião, véi. Nossa, mano. Tá vendo? Pequeno equívoco, mano. Perdemos. F. Então foi isso daí, pessoal. Finalizando o vídeo por aqui. Só lembrando, quem quiser me acompanhar no Brawl Stars do Clash Mini, tá? Vou deixar o link aqui em cima. Você pode se inscrever no meu canal secundário. Também o meu código, tá? Meu código marinal. Isso é uma coisa que me ajuda muito, né? Você pode deixar aí pra dar aquela fortalecida. Também, né? Se inscrever no canal, deixar o like no vídeo. E é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E abraço aí, galera. Tchau.